Música 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 Vou virar de lado Quero te filmar? Não, quero te filmar Não foi isso que não pode andar assim Tem que andar assim Pisar Música 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 сон E coствou Música Vem para o Nair Vem para a Música 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 O C внеш모 P�� Você vai me trocar por uma raia? Eu adoro esse vídeo Você lembra agora que você nadou junto com as arraias lá? Foi emocionante Fiz a experiência Tô emocionado Tô emocionado Tô emocionado Tô emocionado E elas são meio sensíveis, né? É que aqui não pega áudio Ah, não? Não pegou nada? Nada de áudio Agora é que eu lembrei Vamos lá, vamos Cuidado